É o elíptido de uma guerra Aí, sem simpatia Eu te digo lá que é isso que tá no toque do paredão Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pisquim igual vagalume Não pode ver meu pouco com pisquim igual Me não sente na fogalume O pisquim igual vaga lume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Ela cai com a buceta de peixe Ela cai com você, tá de pinço 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 Ela é verde e solta o amplo Em cada31 é sorte de dano Chegue e você não tem nada Tá branda, branda pra nós Ele é piranha Mais não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com o pisque igual vagalume Não pode ver meu pouco com o pisque igual O pisque igual vagalume O pisque igual vagalume Ela é um piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Ela cai com a bolsa de preço, de preço, de preço De preço, de preço Pererêca, não pode parar Pererêca, tem que ir para lançar Pererêca, tem que ir para lançar Pode acelerar por um lado e por outro Mais umатель de pular no de cá Cadê o meu, eu quero te parar Cadê o meu, eu quero te parar